Ex-Combat no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Interclub Vamos conversar agora com o professor Marcos Porto Da equipe do mestre João Andrade lá de Diamantina, né professor? O que você está achando aqui do Campeonato Brasileiro? Esse Campeonato Brasileiro é um evento que eu sempre estou vindo aqui Trago sempre bastante atleta, gosto de vir Porque é um campeonato muito organizado Tradicional também, né? 23 anos, né professor? É, tradicional e organizado demais da conta, entendeu? Então sim, isso é bem recebido, entendeu? Muito, muito assim, muito dentro do padrão, muito bom Medalha boa também Medalha muito bonita, medalhas boas, camisas Lá em Diamantina, como é que está o Jiu-Jitsu lá? O legal de Minas é que eu tenho encontrado várias pessoas, não só na capital, mas está bem espalhado o Jiu-Jitsu Como é que está lá em Diamantina o trabalho? Diamantina é assim, é bem diversificado, porque assim, além de mim tem outras academias Entendeu? Então tem bastante gente praticando Tem bastante gente praticando Hoje comigo treinando, eu tenho em média de 15 alunos treinando constantemente Legal! Aqui você veio com 5 e aí o pessoal notou que vão estar na categoria adulto, né? É, são dois na categoria adulto, um na Masta e um no Sene, que sou eu Quem quiser treinar lá com vocês, onde que é o endereço? Para treinar com a gente lá é na Academia Movimento, Largo Donjão, Rua Barão do Rio Branco É no centro? É no centro, no centro da cidade Fala aí então professor, quer agradecer alguém? A prefeitura lá apoia vocês? Tem alguém que apoiou? A prefeitura ajuda, às vezes, devido a... é muito difícil você estar sempre tendo esse contato com a prefeitura Mas a gente agradece sempre assim, as pessoas que ajudam a gente diretamente e indiretamente, entendeu? Porque tem pessoas que ajudam e não pode ser... você entendeu? Não pode... a gente não pode estar falando da... Entendeu? Mas a gente agradece bastante o pessoal, o apoio do... Do povo lá de Diamantino É, do povo de Diamantinense Fala então professor, obrigado por ter conversado com a gente Parabéns pelo trabalho aí, pode contar com a gente aqui sempre Paulo Jesus, diretamente do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Interclubes Aqui na cidade de Betim, Minas Gerais Obrigado! 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 Obrigado.